E às vezes a gente não sabe dar feedback, no todo, principalmente gestor de restaurante, é uma coisa terrível. Vamos dar uma parede, ele não tem a capacidade às vezes de conversar com a equipe e perguntar gente, estou precisando colocar verde. Não quer dizer que você vai acatar tudo que todo mundo diz. Vai dizer, coloca rosa choque, mas a minha linha de comunicação é outra, por exemplo. Estou dando só um exemplo na parede, mas porque às vezes a gente não conversa. E o feedback que você falou de ser uma forma de mostrar carinho pela pessoa, de mostrar recompensa, é não ter feedback por dar. É um conselho que eu vou dar para vocês também. Se você, por exemplo, ela falou, você é um coração da empresa. Quando você for dar um feedback para alguém, verdadeiro e por quê? Se você entendeu no detalhe que aquilo que aquela pessoa fez realmente foi extraordinário, foi acima da média, você vai lá e comunica para ela isso. De forma verdadeira. O feedback deixa de ser verdadeiro quando tudo que a pessoa fala, você passa a polca, você volta para quebra. Bom, todo dia aquilo acaba. Quando você for dar um feedback verdadeiro, a pessoa não vai acreditar. Ela não vai se conectar. Agora, quando você detalha, você mostra o porquê do prato. Hoje a gente atendeu 500 pessoas. Vocês sabiam disso? A nossa média atendeu 300. Hoje a gente atendeu 500. Sabe quantas pessoas reclamaram? Nenhuma pessoa. Então, eu vim aqui hoje dar um parabéns para todo mundo junto, porque vocês realmente são extraordinários. Se você fizer isso, acredite, todas as pessoas vão dizer, cara, valeu a pena hoje, dia de hoje. E aí você pode dar uma recompensa junto, enfim, você pode dar lá uma rodada de show, o que você quiser. Mas isso foi verdadeiro. Agora, quando você faz isso uma coisa corriqueira, o feedback não deixa, isso é como tudo, com a mulher em casa, com o seu próprio companheiro, companheira. A gente perde isso. A maneira de elogiar é, nossa, você está linda hoje. Minha hora está ali, olha. Cara, eu vou no detalhe. Ela vem e colocou uma sandália vermelha. Eu falo, hoje com essa sandália vermelha, você está um espetáculo. Na hora, o feedback mudou. Na hora. Porque ela viu que eu fui no detalhe. Eu não falei, porque arrumar por arrumar e ficar linda, tudo bem, é normal, eu falo, às vezes, você te fala no dia a dia. Mas quando você vai no detalhe, a pessoa se conecta na hora com você. Então, é no detalhe, quando você for dar um feedback para alguém, é observar porque você está dando de verdade aquilo. Que aí a pessoa vai dizer assim, nossa, isso realmente conectou. E quando a pessoa está entrando na sua equipe, uma outra coisa que a gente não tem o hábito de fazer, é conversar se a pessoa está se identificando com aquilo que ela está fazendo. Isso eu aprendi de um gestor na Petrobras, ele me chamava de recruta. E ele esperava alguns momentos específicos. Ir no banheiro e tal, daqui a pouco eu estou lavando a mão e colar do meu lado. E aí, recruta. Como é que está? Está gostando da atividade? Porque isso não muda muito. Você vai se estar fazendo uma coisa, então ela vai te mudar para outra coisa. Você vai aprendendo várias áreas. Não, eu estou gostando, estou achando legal e tal. Está preenchendo o relatório? E aí, o relatório é um saco, né? De fato. Não, mas eu estou gostando e tal. Ele conversava comigo. Às vezes não tem esse hábito do feedback. De conversar, de buscar, entender se a pessoa está entrando naquele caminho. Porque muitas vezes a Nanda falou que as pessoas entram com um perfil psicológico para uma área e você descobre que ela é muito boa em uma outra área. Eu já contratei uma pessoa que era auxiliar de serviços gerais. Ela entrou na minha cozinha. Cara, a mulher virou um leão na cozinha. Ela nunca me falou nada. Ela só queria uma vaga de emprego. Mostrou muito empenho. Mostrou que tinha resultado naquilo que fazia. Quando uma pessoa da cozinha saiu, ela falou Eu queria a chance de poder testar na cozinha. Falei, na hora. Tem todo um aval. A cozinheira ficou assustada. Chegou para mim e falou Manda embora. Não dá certo aqui não. Manda embora. Não dá certo aqui não. Não vai dar certo não. Deixa lá no serviço gerais lá. Que lá ela vai rodar. Dela é lá. Eu falei, não, mas dá uma oportunidade para mim. Eu estou vendo que ela está buscando com empenho. Ela está tentando ajudar. Toda hora que eu entrava na cozinha, era a que mais estava trabalhando, era ela. Falei, não. Vamos observar de longe. Dado o tempo, as duas criaram amizade. Quando a cozinheira saia de folga, que ela me falava Não fique tranquilo que ela está aqui. E ela estando aqui, é a mesma coisa de não estar. Porque ela conquistou o espaço dela. E eu dei uma oportunidade. A gente foi conversando a respeito disso. Então, isso é uma coisa que você tem que ir pegando o filho também. E vendo. Eu tinha um sushi man. Chegou lá para poder ser contratado como garçom. Nunca tinha pego na bandeja. Sushi man. Queria a vaga de garçom. Falei, você está disposto a treinar? Eu te treino. Se estiver disposto. Não, eu estou disposto. Quando ele ia servir o whisky, a mão dele fazia assim com a bandeja. E ele ficava com tanto medo. Quando alguém falava assim, é uma dose de whisky, ele chegava o outro caçom. Cara, fala comigo na mesa. Serve lá para mim. Tempos depois, ele estava com a bandeja fazendo assim, andando com o whisky, que era o salão segurando. Por quê? Porque a gente conversava. Ele sentiu em mim um ponto de apoio para a gente poder ajudar que ele tivesse resultado. e aí que ele tivesse resultado. E aí que ele tivesse resultado.